Presidente Prudente, câmeras de monitoramento estão auxiliando a Secretaria Municipal de Mobilidade a cuidar do trânsito. Os equipamentos ainda estão em fase de teste, porém a expectativa da CEMOB é de que eles ajudem a diminuir em 25% no número de infrações. De olho em tudo e em todos, as câmeras de monitoramento são velhas conhecidas das pessoas. Em Prudente, começaram a ser usadas pelo poder público numa parceria público-privada. São quatro até agora e mais três devem ser instaladas em breve. O monitoramento é feito pela Secretaria de Mobilidade em fase de testes. Nós vamos ter condições de visualizar o trânsito melhor, de uma forma que as pessoas começam também a se educar, a buscar aí uma forma para melhorar a qualidade. A CEMOB prevê redução de 25% no número de infrações nos locais onde as câmeras estão posicionadas. Algumas ficarão junto aos radares que voltarão a operar na cidade. Outro ponto é contribuir no combate a crimes. Essas do calçadão, por exemplo, estão equipadas com software de reconhecimento facial. Nós vamos adquirir câmeras com esse sistema de reconhecimento facial, adquirindo as licenças, para que a gente possa logo em breve já fazer testes. O sistema vai funcionar também interligado com o banco de dados da PM. O Detecta é uma ferramenta eficaz para a identificação de placas veiculares. Desde 2011, 2012, nós já temos o Detecta, que é a maior base de dados da América Latina, que engloba bases da CNH, registro civil, registro de ocorrências, que alerta em tempo real o policial, através do seu terminal móvel de dados na viatura, de que está uma possível alerta geral ocorrendo naquela região. Então a viatura mais próxima é acionada, fazendo com que o tempo diminuir de forma muito grande. Com a ampliação da rede de vigilância 24 horas por dia, os policiais aqui na central, também nas viaturas, terão imagens e informações em tempo real de tudo o que acontece na cidade. Com o auxílio da tecnologia, o tempo de resposta para atender uma ocorrência é praticamente nulo. Nós trabalhamos com o tempo de resposta de ocorrências urgentes em torno de 5 minutos. Mas quando a gente fala em tempo real, 1 minuto às vezes vale muito tempo para quem está precisando. Então a polícia sempre se dedica a minimizar cada vez mais esse tempo de resposta, que a gente vem conseguindo através desse projeto do Detecta. De janeiro a maio desse ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou, entre roubos e furtos em Prudente, mais de 1.140 ocorrências. Ainda assim, a cidade é considerada uma das mais seguras do Estado. O recurso da tecnologia é mais uma ferramenta para garantir a tranquilidade da população. Tudo que fizer e for possível é bom, né? A gente fica mais tranquilo, né? Anda na rua com mais segurança. Talvez a pessoa veja, enxerga uma monitoração por cama ou o que seja outra segurança e já sente um pouco de medo, né? Fica intimidado. Fica intimidado, sim.